As questões que nos chegaram pelo Twitter, uma delas é esta, como compatibilizar os horários laborais das pessoas e os horários de abertura ao público dos museus, das exposições, das bibliotecas e dos arquivos. Nós temos a experiência de sucesso do dia dos museus, em que muitas vezes os museus alaram esses horários, mas de facto a maioria dos equipamentos culturais tem horários que são difíceis para quem trabalha e para quem tem um trabalho normal durante o dia. Eu acho que o acesso à cultura é um bem básico e essencial, acho que tem que se perceber que nesta profissão os horários de trabalho têm de ser outros, como são também na área da saúde, por exemplo, e portanto eu acho que os profissionais da cultura trabalharão normalmente fora das horas de expediente e têm de ser assim, têm de ser encarados assim, também têm de ser compensados financeiramente por isso, obviamente como em qualquer outra profissão, mas isso... Há muitos anos que se vê em outros países da Europa, à noite passas e estão as bibliotecas acesas com as pessoas lá dentro a trabalhar, quer dizer, faz sentido, não é? Porque é quando elas podem... E quando se fazem as bibliotecas que em Portugal aparecem só para as escolas... As instituições têm um babysitting, por exemplo, é absolutamente fundamental. E que eu saiba, praticamente não há nenhum caso. A casa da música tinha, mas deixou de ter de forma sistemática, mas de facto, é pensar, as instituições são feitas para as pessoas ou são as pessoas que... Exatamente, às instituições. Qual é a lógica que deve prevalecer? Eu creio que, obviamente, as instituições, em particular as públicas, que devem dar o exemplo, obviamente têm que servir as populações, isso é uma lógica. Porque em muitos desses horários, penso eu, a alternativa de fruição cultural, ou pelo menos de entretenimento que as pessoas têm, é de facto o centro comercial, e isso também tem a ver com a falta de equipamentos abertos nas alturas que as pessoas têm mais. É uma mentalidade, por vezes, subjacente, que vem ainda há muito tempo atrás, que vem da velha noção de cultura cultivada, que é, bem, as bibliotecas, os museus, as salas de espetáculo estão abertas para os diletantes que conseguem ter horários flexíveis, que vivem de um trabalho que não têm propriamente uma regra temporal, que a qualquer hora podem dispensar as suas tarefas banais e cotidianas, quando, obviamente, por exemplo, o mundo do trabalho se vê fortemente excluído das atividades culturais. Até por uma questão tão simples quanto esta, os transportes públicos. Os transportes públicos, em particular nos bairros populares das grandes cidades, muitas vezes acabam às 8, 9 horas. O que, convenhamos, para quem quer alargar públicos, significa amputar essas pessoas da possibilidade de irem a qualquer espetáculo. Um outro problema nessa questão dos horários poderem ser diferenciados, que é que, muitas vezes, alguns desses equipamentos, chamemos-lhe equipamentos, não têm todo o pessoal que deviam ter. Ou seja, neste momento, tem as bibliotecas que estão a funcionar, com um número mínimo de funcionários, museus, etc. Daí que a questão, também, orçamental, que tem vindo a ser colocada da meta simbólica de 1%. A questão é que o Ministério da Cultura tem de ter mais orçamento. E depois podemos falar das outras coisas. Não precisa ter o orçamento ideal, mas com este não se pode... Nós já não estamos a discutir, quando se discute com o atual... Nas condições do atual Ministério da Cultura, não estamos a discutir entre uma opção A boa e uma opção B menos boa. Nós já estamos a discutir a opção X e a Z. Não é possível. Tanto são as duas tão más, tão más, tão más, que não vale a pena sequer pensar o que é que se pode fazer com este orçamento. É nada. E não ter um ministro que diga coisas como fazer mais com menos, quanto é um orçamento deste, porque é ridículo. Exatamente. E ir ao mercado buscar financiamento. O que pensa uma questão colocada, também, pelo Twitter, pela Sofia Andrade Guimarães, que é o que pensa o bloco do modelo das capitais europeias da cultura, como Guimarães 2012. Desperdício de recursos distribuídos às mesmas clientelas de sempre, ou a oportunidade para alimentar novos produtores culturais a nível local. O João Teixeira Lopes esteve envolvido na Porto 2001 a pensar esse projeto e, se calhar, também a partir daí podias começar por fazer isso. Os efeitos são ambíguos, isto é, dependem para já de caso para caso. Se olharmos para as capitais europeias da cultura, num período de 20 anos há uma avaliação feita que mostra que, na maior parte dos casos, elas foram eventos espetaculares, mas efêmeros. A festa urbana é importante, claro que é, o clímax que trazem, a infrevescência que trazem, são importantes para as cidades, para as pessoas, para as vidas, mas têm que deixar pontos para o futuro, que, curiosamente, era o slogan da Porto 2001. Os balanços são muito desiguais. No entanto, há alguns casos, e temos que olhar para esses casos como boas práticas, em que se conseguiu revitalizar as cidades, revitalizar os espaços públicos, ligar a questão da habitação à animação cultural, aos transportes, à revitalização do tecido económico, e isso, a meu ver, é que deve ser o modo para tais grandes eventos. Se é para pão e circo, não serve. Se é para grande exibição e ostentação, claramente que não serve. Se é para criar aquilo que se chamam os efeitos estruturantes, num jargão algo fechado, então aí poderá servir. Isto é, modificar o padrão do território, modificar o padrão de desenvolvimento e criar estruturas de produção, de circulação e de recepção artísticas que vão funcionar para o futuro. Só isso é que tem sentido. Caso contrário, é uma mera exibição que, obviamente, só pode servir quem quer aparecer, ver e ser visto. E isso não interessa nada. E o que acontece no detrimento do investimento mais sustentado, mais local e mais modesto, muitas vezes, mas que pode realmente ter efeitos? Um exemplo tido como sucesso, há outros, mas na maior parte dos casos foi um ano de festa e ponto. Há uma questão colocada pelo Manuel Pureza, um jovem realizador via Twitter, e que pergunta se pode ou não Portugal ter um sistema verdadeiramente independente de produção, afastado de sistemas de compadrio, como o ICA ou o FICA. Até quando vai o país virar as costas à criatividade emergente em submundos artísticos, que, apesar de até gostarem de estar à margem, já mereciam algum reconhecimento no momento presente. Falo de criadores com 20 anos, 20 e poucos anos. Portugal precisa ou não de jovens criadores, ouvemos a cultura como pertencente ao largo leque de jovens, num adjetivo que chega até aos 60 anos. Este sistema não aposta todo na renovação das gerações. Posso admitir que isto não tenha sido uma exceção, que isto tenha sido uma exceção. Ele fala do exemplo das curtas-metragens e dos apoios do ICA em 2008, que já foi até referido pelo Bruno, mas que regras são estas que permitem este escalabro? E além da questão do cinema, que eu acho que poderiam vocês começar por comentar, se calhar podíamos pensar isto também para as outras áreas e como é que o apoio valoriza as áreas emergentes, os novos criadores, as novas experiências, etc. Acho que temos que começar realmente pela necessidade da diversidade de apoios. Quer dizer, não. É óbvio que é preciso apoios muito mais específicos para muito mais categorias de pessoas. Que os apoios... Quer dizer, há quantos anos nós vivemos exatamente com o mesmo tipo de apoios para o cinema e provavelmente nas artes do espetáculo em geral também. Acho que este apoio, independentemente dos moldes de atribuição terem mudado ao longo dos anos, mas têm sempre concebido a arte de uma determinada maneira e realmente têm desfavorecido a emergência de jovens criadores, nomeadamente no cinema. E isso tem muito a ver com a questão das pontes todas, que também estávamos a falar, entre as várias entidades que têm que se criar. E eu estive no Brasil agora há pouco tempo e fiquei espantado, como, por exemplo, a nível dos apoios só para as pessoas deslocarem-se de um sítio para o outro e fazer um programa muito específico de criação ou de partilha de experiência cultural. Eram tantas as pessoas que tinham mobilidade cultural que isso realmente criava uma dinâmica espantosa. Aqui nunca foi pensado financiar pessoas para as bolsas privadas ou para mestrados, mas estão sempre em enquadramentos muito rígidos e acho que há aí muito, muito ainda a fazer.